O Noite morreu Zé Hermann de Saraiva, tinha 92 anos, historiador, ex-ministro da Educação, o verdadeiro contador da história de Portugal, através da televisão. Eu a partir de 25 de abril sou o homem da televisão, já davam quase 40 anos e continua a ser. Nos últimos meses de vida podia até apoiar-se em notas, mas durante três décadas fez programas de memória, muitas vezes improvisava, foram mais de mil edições semanais. O barro, o barro, é o tempo que o dá, mas a forma é a nossa imaginação que é imprime. O meu pai, nestes últimos 30 anos, lutou por uma verdade muito bonita, é levar aos portugueses algum conhecimento de si próprios, para que se amem um bocadinho mais. Colaborou com a RTP desde 1971, assumindo uma visão particular da história. Por essa paixão, percorreu todas as terras de Portugal e homenageou os heróis. A popularidade gerada tinha-lhe dado um novo impulso. Antes da televisão, era visto como uma das figuras vivas do antigo regime. O alto ao exílio na Nazaré encerraria o capítulo anterior. Aí escreveu O Maior Sucesso Editorial, uma obra com o essencial da história portuguesa, hoje com 180 mil exemplares vendidos e traduzida em cinco línguas. José Irmã de Saraiva já havia cumprido outra missão. Entre 1972 e 1974 foi embaixador no Brasil, nomeado por Marcelo Caetano, com o objetivo de defender a Guerra Colonial. Outra das suas paixões era a educação. Em 1968 foi convidado para pôr em prática um plano de educação, por Salazar, homem que sempre defendeu-o. Ele sozinho, pela sua força de caráter, dominou o país durante quase meio século. E ao morrer estava na miséria. Eu julgo que não há na história da Europa outro caso assim. Mediático, enquanto ministro da Educação, quis combater o analfabetismo, mas no cargo durou pouco tempo. A carreira política, que começara como deputado, ficou manchada quando a crise académica de 68 o afasta do governo. Começou por ser professor no Liceu Passos Manuel e hoje os filhos deram continuidade ao escritório de advogados em Lisboa. Foi na mesma altura que casou com o único amor da sua vida, de quem teve cinco filhos. Nascido em Leiria, em 1919, já em pequeno mostrava uma invulgar capacidade para contar histórias. Entrou na escola diretamente para a terceira classe. Ao longo da vida, editou mais de 30 títulos de história, jurisprudência e pedagogia. O historiador foi agraciado este ano pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. O corpo segue para a última morada, o cemitério de Palmela. Para o Presidente da República, José Hermann de Saraiva teve um papel fundamental na divulgação da história de Portugal. Peço Passos Coelho diz que morreu um grande comunicador. Presidente da República e Primeiro-Ministro receberam a notícia da morte dos historiadores em Maputo. Condecorei-o no passado dia 10 de junho e ele já não foi receber a condecoração. Foi o filho que me disse que o pai não se encontrava bem de saúde. O irmão de Saraiva era um grande comunicador e que contribuiu muito para que os portugueses conhecessem melhor a nossa história. Eu próprio, muitas vezes, me prendia na frente da televisão a escutar-o com aquela simplicidade, mas também com aquele saber que enriquecia com facilidade o conhecimento que nós temos da história portuguesa. É um dia em que Portugal fica mais pobre, mas em que a nossa memória não esquecerá essa riqueza que ele nos deixou ao longo de uma longa vida, bem recheada e que nos enriqueceu a todos bastante. Mário Soares recorda o tempo em que se cruzou com o Hermann de Saraiva em julgamentos, na boa hora, salienta às divergências políticas que os separavam e define-o em poucas palavras. Grande comunicador com os outros. Falava, era entendido e era admirado. Outro ex-presidente recorda as aulas de história em que teve com o professor José Hermann de Saraiva. Deixou em todos nós uma imagem extraordinária de como é que era possível manter uma aula de uma turma relativamente inquieta, absolutamente fascinada pela forma como ele passava pela história medieval, por exemplo, como nos contou o que era o feudalismo, os exemplos que dava, o interesse que se suscitava, no fundo antecipando aquilo que mais tarde deveria ser a grande divulgação histórica de que ele foi, sem dúvida, o principal autor. Estou-lhes a contar isto em cima da cidade de Abrantes, que nessa altura era a vila. Foram os programas de televisão que tornaram popular o professor de história que Marcelo Rebelo de Sousa recorda num tempo em que ainda não havia televisão. Eu ouviu contar histórias desde os meus 4, 5 anos de idade. Eu ia muitas vezes lá à casa, foi sempre um grande contador de histórias, ainda não havia televisão, depois passou para o ensino, foi um bom orador, às vezes um grande orador, mas sobretudo foi um grande comunicador televisivo. Depois da crise académica de 69, foi Veiga Simão que substituiu José Hermann de Saraiva na pasta de educação. Hoje, o ex-ministro não quer recordar polémicas. Neste momento, deixo as polémicas para os historiadores e apenas nos corvemos perante a memória do doutor José Hermann de Saraiva. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que para a história José Hermann de Saraiva vai ficar como o maior comunicador em democracia. Diz-se muita coisa, muita coisa, eu não acredito nem em metade dessas histórias que se contam.